Seja bem-vindo para mais uma dica para o canal. Hoje a gente está com o Siena, ano 2011. O cliente está reclamando desse defeito que a gente vai mostrar agora. Volante nessa posição. Temos buzina. Só virar um pouquinho e pronto. Acabou a buzina. Então o que a gente vai fazer para poder tentar aqui resolver o problema? Esse tipo de defeito geralmente é no game do volante. Que está aqui atrás do volante. Então eu vou dar sequência. Vou retirar essa moldura aqui para a gente soltar esse volante. E ver se é lá no game. Para a gente tentar identificar onde está o defeito. Vamos começar aqui para a gente soltar aqui é bem simples. Só puxar. Vem aqui nesse local. Ele é só encaixado. Já retirei. E vamos aí, vamos dar sequência. Aqui já aparece a pontinha aqui do game do volante. Que pode ser aí a peça que está com um mau contato. Por vez ela faz contato. A buzina aciona. Em outra ocasião. Em outra posição. Ela deixa aí de... Ela perde o contato. Fazendo a buzina falhar. Vamos lá. Vou retirar aqui esse parafuso para a gente soltar o volante. Retirei o volante. Lembrando, usei aí uma catraca. E um A24. Soltei o volante e já deu para a gente ver o defeito. Está aqui. É essa pecinha. Está conhecida aí como game do volante. Ela é encaixada aqui. Fazendo o contato com esses dois terminais. Aqui já dá para a gente observar no detalhe. Está amassado. Entortou e já comeu aqui a cabecinha dele. Geralmente aí quando isso acontece. Dependendo aqui do dano. Na peça teria que trocar a própria chave de seta completa. Essa chave ela tem trip. É uma chave de seta mais cara. A gente vai tentar recuperar aqui. Para ver se dá solução para o defeito. Para o cliente. Peguei um pedacinho de lixa. Vou mostrar aqui o que foi feito. Já informei o cliente. Que talvez vai ter que trocar essa chave de seta. Ele pediu para ver se não dava para fazer um recurso. Recursozinho. Então o que eu resolvi fazer aqui. Eu peguei um pedaço de lixa. E vim aqui. E trabalhei a pecinha aqui assim. Aquela estava com lâmina. Vim dando um acabamento nela. Vim do outro lado. Levantei um pouquinho isso aqui para cima. Para ver se é aqui que está perdendo o contato. Vou pegar a minha peça. Vou montar no lugar. Ele faz contato bem aqui. Vamos colocar ela aqui no local. Ela é encaixada. Opa, já até buzinou. Vamos colocar aqui. Vou encaixar. Deixa eu achar a posição. Vamos ver. Pessoal, não se esqueça. Toda semana a gente está colocando três dicas no canal. Se quiser acompanhar. Aperta aí o botão de se inscrever e acompanha. Fez o contatozinho aqui. Bonito. Agora eu vou colocar o volante ali. E já vou testar. Para ver se ele está buzinando em todas as posições. Encaixei a nossa tampa da buzina. E já deu para a gente observar um outro detalhezinho. Está lisinho. E o outro defeito. Vamos vir aqui no interruptor. Está vendo? Quando você aperta a buzina faz contato aqui. Bozinou. Do outro lado. Bozinou. E esse aqui do outro lado que está. Nada, nada, nada também. Então aqui já é o conjunto da obra. O contato ali. Sem força. E agora também esse botão aqui. Eu vou passar uma lixa. Porque ali é só um contato. Vou passar uma lixa para ver se resolve. Esse outro probleminha aqui também. Passei um pedacinho de lixa no contato. Igual eu disse. Mas não resolveu. Tive que desmontar esse interruptor. E deu para observar o defeito. Temos aqui esse terminal. Esse fio aqui. O positivo. Ele fica encaixado aqui. E ele é travado. Dá para a gente ver. Se você mexer aqui. Olha lá. Ele soltou. Olha. Ele está frouxo. É isso. Por isso que não está fazendo o contato desse lado. E acionando a buzina. Então o que eu vou fazer. Vou pegar ele aqui agora. Vou passar ali. Fazer uma limpeza aqui. E vou estanhar. Tá. Com solda aqui. Para ver se. Se resolve aí o problema. Para desmontar esse interruptor. Observar no detalhe. Ele tem uma trava. Desse lado. Outra travinha. Com a chavinha de fenda. Com cuidado. Você vai puxar para um lado. Solta um lado. Vai do outro. Ter muito cuidado para não quebrar. Pronto. Levei lá na estaçãozinha de solda. Igual eu disse. Estanhei. Soldei aqui. Está fazendo o contato bonitinho. Perdeu. Ele estava bambu. Agora não está mais. Agora eu vou montar a pecinha aqui no local. E a gente vai fazer o teste aqui no volante. Para ver se resolveu aí o problema. Já montei. Peguei aqui a nossa tampa da buzina. Só encaixei aqui no game. E vamos testar agora. Vamos lá. No primeiro interruptor. Vamos ver se vai buzinar. Buzinou. Também. E o que estava com defeito. Que seria esse. Prontinho. Acabou o defeito. E isso aconteceu pessoal. Quer dizer. A princípio. Imaginei que poderia ser aqui o game. O contato aqui estava um pouco torto. Mas. Na hora que eu coloquei aqui para testar. Que eu fiz o reparozinho ali. Dei um acabamento ali no contato. Eu montei. E fui testar dessa forma aqui. Sem estar lá no volante. Que pode ser aí que estava confusão. Quando virava. Tinha posição que o cliente apertava de um lado. Ela buzinava. E quando chegava em cima desse interruptor. Ele alegava. Que sua buzina falhava. Prontinho. Já montei o volante no local. Observar agora. Buzinou. Buzinou. Legal. Então pessoal. Resumindo. Acho que o maior defeito desse carro. Era naquele interruptor mesmo. E não lá no contato. O contatinho estava torto. E sua buzina parou. Vamos até mudar aqui. A posição. Mudou a posição aqui. Apertou. Em alguma posição ela falhou. Pode conferir. Pode ir lá naquele game. Costuma acontecer de ser no game do volante mesmo. Que está com defeito. E nesse caso aqui. Acabou sendo uma surpresa. Que estava aqui no interruptor. Então foi isso pessoal. Essa foi a dica do canal de hoje. Para a semana aí. A gente volta com mais dica. Valeu galera. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.